Canta Comigo E hoje temos que conversar, você tem que me falar, o que aconteceu com a gente Você tem que me explicar, pois amor não pode acabar, assim tão de repente Eu sei que você ainda não me esqueceu, não venha me negar seu coração é meu Seu coração é meu Não precisa fingir, pois sua irmã falou, você não esqueceu do seu ex-amor Do seu ex-amor Então vê se admito que você me ama, tá louca de saudade da minha cama Esse orgulho bobo vai te machucar, quando já tiver outra no seu lugar Pega o colete que essa é bala, viu? E hoje temos que conversar, você tem que me falar, o que aconteceu com a gente Você tem que me explicar, pois amor não pode acabar, assim tão de repente Eu sei que você ainda não me esqueceu, não venha me negar seu coração é meu Seu coração é meu Não precisa fingir, pois sua irmã falou, você não esqueceu do seu ex-amor Do seu ex-amor Então vê se admito que você me ama, tá louca de saudade da minha cama Esse orgulho bobo vai te machucar, quando já tiver outra no seu lugar Então vê se admito que você me ama, tá louca de saudade da minha cama Esse orgulho bobo vai te machucar, quando já tiver outra no seu lugar Lava Jato Lopes, meu parceiro Francisco, estourou papai Obrigado pelo patrocínio, escuta nós aí O baile tá mó vazia, as bichinhas tavam vendendo O paredão já tá no talen, geral faz um movimento Convoca as meninas, que o bom de patrocina Vou te deixar macarão, o PH chama camisa O menino não é rei, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão O menino não é rei, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, solta fora Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, solta só me soltadinho Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, solta fora da novinha Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, solta só me soltadinho Balança o celtinho, aí Alô meu parceiro, é o nome de Kroos Essa é pra tocar nos paredão de som, viu Meu parceiro, é o chão, é o chão, é o chão, é o chão O baile tá mó vazia, as bichinhas tavam vendendo O paredão já tá no talen, geral faz um movimento Convoca as meninas, que o bom de patrocina O que deixa macarão, o P.H. chama Camila O menino não é rei, e não tem pena não Arrasca pra dentro do céu, tá pra levar catucadão O menino não é rei, e não tem pena não Arrasca pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, solta fora Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, solta só me soltadinho Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, solta fora fora Na novinha, balança o celtinho Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, solta só me soltadinho Balança o celtinho aí, seu beijo, seu beijo Galera do Santa Fé, é pra tocar nos paredão Badaliana, escuta nós aí, que é show Rasca pra dentro do céu Atualizou o menino Assim ó Vambora, se prepara Cê estou, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui nenê Opa, brota aqui nenê Tamo junto pessoal É, o pessoal do Forró no 12 Quem pediu foi eles mesmo Que pediram aqui pra gente aí Fazer um buzz aí pra eles aí Tamo junto Tamo aqui pro lado aqui Entre Rio de Janeiro, São Paulo Aqui, a Dutra Forró no 12 com Joibson Que eu vi aqui o nome É, Joabson Teclas, né É isso aí, tamo junto Forró no 12, né É o pessoal aí que tá direto aí Bombando aí, pediram aí Nós estamos fazendo Achei essas fotos aí Achei essas músicas e vamos fazer Hoje é 15 minutinhos Mas se atingir 2 mil visualizações em 10 Em 10 dias Nós vamos pra carreta Na carreta é a live, né Uma live com mais de 2 horas aí De duração Começa em 1 hora Vai até 2, tá Vamos lá Com nossos amigos do Chat Love Quem é o Chat Love? É a turma que prestigia todos os cantores, hein Conhecidos de mim Aqueles nem tão conhecidos São todos tratados muito bem No nosso Chat Love Lá é só amor mesmo Tamo junto, hein pessoal Então Hoje é só 10 pra 15 minutos aí Mandando abraço aí Para Dawan Ferreira Divulgações Canal Nostáutico Rony de Souza Paulinho Divulgações Portal do Brega Ita Lolencar É Deixa eu ver Luiz Cristóvão Filho do Júnior Também O Lavinho do Brega Toda a turma aí Divulgadores aí É muita gente aí E tamo junto aí Sucesso pro Forró Forró no 12 E vamo hora aí Tocar mais uma aí E hoje é 15 minutos Mais na carreta Tem mais, hein pessoal É mais de uma hora Solta aí Calma o coração Esse bairro tá um Vá Bebê fica louco Então vai jogando Vá Parece que ranhona Tá aqui pra Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Nossa, que maneiro Esse vale tá uma uva Parece que ranhona Tá aqui pra jogar na bunda Umas também loucas Sem saber o que fazer Se prepara Novinha Que agora Eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Tu vai sentar Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Tu vai sentar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse baile tá uma uva, bebê fica louco, então vai Doça que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhonas tá aqui pra jogar na bunda Uma tão bem louca sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Doça que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhonas tá aqui pra jogar na bunda Uma tão bem louca sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Pau, meu filho Atau, me zovinim Mais um que é estouro, hein Escuta aí, escuta aí, escuta aí E essa é nova, hein Sucesso novo Pra você dançar A copa fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasceu Aquele beijo envolvente Você é diferente A queda diferente De todas as bocas A sua é horrível Se deita em outras camas Experiência horrível Era pra boquear e eu liguei Era pra te ouvir E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso E aí, e se você ligar Era pra boquear e eu liguei Era pra te ouvir E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso E aí, e se você ligar Eu quero te ouvir Sucesso Meu parceiro É de velho do Tereclas Bota pra tocar nos Parede A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasceu Aquele beijo envolvente Você é diferente A queda diferente De todas as bocas A sua é horrível Se deita em outras camas Experiência horrível Era pra boquear e eu liguei Era pra te ouvir E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso E aí, e se você ligar Era pra boquear e eu liguei Era pra te ouvir E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso E aí, e se você ligar Você quer forro ou não? Você quer forro ou não? A minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada Show, show, vai, vai, acabou dos óculos, bota no cruzeiro, bota no cruzeiro Alô meu prazer, eu tenho gravações, na vez do Rio de Janeiro, aquele abraço, hein E ela é uma loucura, ela é um avião, ela é casada, eu não moro, não sei mais o que faço Ela não larga do meu pé, me vive toda hora sozinha, me quer com um dedinho na boquinha Ela começa a rebolar, já estou passando mal, não consigo aguentar pra acabar De enlouquecer bala baixinho em meu ouvido, só pensei em você, só pensei em você Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada E ela é uma loucura, ela é casada, eu não moro, não sei mais o que faço, ela não larga do meu pé E vive toda hora sozinha, me quer com um dedinho na boquinha, ela começa a rebolar Já estou passando mal, não consigo aguentar pra acabar De enlouquecer bala baixinho em meu ouvido, só pensei em você, só pensei em você, só pensei em você Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada, eu tenho namorada Minha vizinha enlouqueceu, tá dando bola pra mim, ela é casada É isso aí pessoal, é forró no 12, tamo junto, ficamos por aqui 15 minutinhos Agora aguardando a carreta pra fazer uma live de carreta com mais de uma hora Sucesso aí pra os garotos aí, tamo junto, sucesso a todo mundo aí, hein Valeu, fui!